E aí 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 Eu vou comprar um pouco. Comprie-se. Não. Você está aqui. Você está e aí. Você está me dizendo. Você está aqui. Eu estou dizendo, Vishais. Você vai ao vídeo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jinsi, você não tem nada de ver com os animais. É um pouco de ver com os animais? É um pouco de ver com os animais. Jinsi, você não tem nada de ver com os animais. Jinsi, você não tem nada de ver com os animais. Você não tem nada de ver com os animais? Não, não. É um dos animais. É um dos animais. Obrigado. Obrigado. Eu não sou tão feliz. Eu não sou tão feliz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não é nada. Vamos lá. Vamos lá. ... ... ... ... O que é 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Não é isso? Não é isso? Não é isso? Não é isso? É isso? Não é isso? Vamos lá. Vamos lá. Eu vou te dar certo. Você está aqui. Você consegue ter certo. Por favor. Você vai para lá. Eu não estou fazendo isso. Não estou fazendo isso. Mas você está me fazendo isso. Eu não sei se você quer. Você tem uma mão de um dedo. Mas... Eu vou... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Não, não, não. Você não vai ver, você não vai. Não vai ver. Você vai estar bem. Você está bem bem. Por favor. Não me perca. Não estou a pena. Não estou a pena. Não estou a pena. Não estou a pena. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Cheji. Chata. Meu filho. Vamos lá. 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 Cheji. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.